Prezados amigos, confiantes deste canal, um bom dia. Eu já havia encerrado a minha cota de vídeos semanais, eu fiz dois essa semana, e só iria fazer vídeos agora, na semana que vem, inclusive eu estou devendo um vídeo sobre a situação calametosa da UERJ, provocada pelo desgovernador Pesão, e eu o farei, estou juntando uma série de dados para fazer um vídeo mais completo para vocês em relação ao que está acontecendo na UERJ, mas eu não poderia me furtar de uma situação tão deletéria como essa, uma medida criminosa, mais uma, cometida por esse desgraçado, esse desgovernador, homicida culposo do Pesão, contra a categoria, e a última dele agora, dentro desse pacotão, para ficar lambendo o saco do Meirelles, do nosso ministro da Fazenda, essa medida que sobretaxa os servidores já tão mal remunerados, aumentando a contribuição previdenciária de 11% para 14%, e mais do que isso, colocando uma taxa extra, que pode fazer com que o desconto nos nossos proventos chegue a um absurdo percentual de 22%. Isso é um crime, isso é uma vergonha. Eu já havia falado no vídeo que explodiu aqui no canal, onde eu provo que o Pesão é um homicida culposo, de que ele não respeitava, e não respeita, usando no presente, os princípios basilares da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nesse caso específico, fica clara o seu desrespeito ao princípio da legalidade, uma vez que essa medida, ela é dissonante da legislação ordinária e dissonante da Constituição Federal. É inconstitucional essa medida de sobretaxar os servidores públicos. Então, venho aqui mostrar a minha indignação nesse vídeo extraordinário e dizer para o senhor, desde o governador Pesão, que em breve o senhor será preso. Acredito eu que esse processo que envolve a Operação Lava Jato vai acabar atingindo vossa excelência. Mas em paralelo a isso, eu quero dizer para os servidores que tomem vergonha na cara, se unam e deixem os fracionamentos bobos e imbecis de lado e criem uma caixa de ressonância de pressão contra o governo. Porque se ficar de disse-me-disse, conversinha nas redes sociais, vocês não vão conseguir mudar em nada esse cenário deletério contra a nossa categoria de servidores públicos. Portanto, vamos nos unir, vamos acordar, vamos ter um mínimo de noção de consciência e vamos invadir a alerje para não aprovar essa medida que é uma vergonha contra o funcionalismo público que o senhor Pesão, em acordo com aquele capo, aquele bandido, aquele mafioso que na realidade é o verdadeiro governador do Rio de Janeiro, o deputado Jorge Pisciani, quer promover em conjunto. Vamos nos unir, vamos invadir a alerje. Nós temos um grupo de mais de 100 mil servidores públicos entre ativos e inativos. Por que não nos unimos e caminhamos juntos para evitar que essa medida seja aprovada na Assembleia Legislativa? Vamos nos unir, vamos deixar os fracionamentos de lado. Vamos ser mais inteligentes. Vamos lavar a roupa suja dentro de casa. Uma crítica a um ou a outro, façamos entre nós. Mas perante o governo, temos que nos unir, apesar das diferenças internas, não só entre as subcategorias do funcionalismo público, mas também dentro dessas subcategorias, entre os próprios professores, policiais, agentes da saúde, etc. Deixemos para lavar a roupa suja em casa, mas vamos nos unir contra esses bandidos do Pesão e do Jorge Pisciani. Jorge Saed Pisciani, um grande pilantra, um grande bandido, que eu não tenho medo, tenho coragem de dizer na sua cara que você é um bandido da pior espécie e que junto com o Pesão, esse homicídio aculposo quer promover a desconstrução do funcionalismo público no nosso Estado. Mas você não vai conseguir, porque eu tenho certeza que a nossa categoria vai se mobilizar e se unir para evitar com que essa medida deletéria e inconstitucional do aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14%, mais uma taxa extra, dissonante da legislação, ilegal, ilegítima, de mais 8%, perfazendo 22%, não seja aprovada. Vamos nos unir, categoria. Vamos derrubar esses bandidos. Vamos tomar a alerja. Não temos mais nada a perder. Já estamos perdendo. Perdendo servidores pelo suicídio, perdendo servidores pela depressão e apenas ficando na retórica. Vamos sair da teoria e ir para a prática e mostrar que com funcionalismo público estadual não se brinca. Bandido pisciane e bandido pesão. Um abraço.